Amém. Como a história é muito conhecida, nós vamos ler apenas três versículos e nem dois. Daniel, o primeiro é que ele sempre descobriu ali. Já estamos encontrando em Amém. Dá para ficar um amém mais forte? Faça uma merda e um amém. Fala para o Senhor assim, eu deixo o tempo meio frio, desmotivado. Às vezes o tempo fica frio e fica todo engolido. Não só no corpo, mas no atitude. E a palavra de hoje, ela vai puxar atitude. Vai esconder um lado. Ele está escrito lá bem grande para nós. E é só isso, irmão. Estavam os pilares. Estavam os pilares com atitude. É por isso que eu perguntei, né? Quem está feliz, alegre, está animado antigamente. É aquela tua atitude. Hoje, hoje, a tua energia, essa tua palavra de energia, de ânimo, é que vai fazer com que Deus manifesto um milagre na sua vida. Porque os milagres são provocados contra atitude. Então, como o texto, eu já disse, é bem conhecido. Hoje, nós vamos ler apenas esses três versículos, porque conhecemos de qual salteava essa história. Na verdade, diz assim o nome. Certa vez, quando terminou de comer aqui em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou. E quando a alma amaturada chorou e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deves atenção à uniação da tua selva e levá-la de mim, e não esquecer da tua selva, dando-lhe um filho, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Querido Deus e Eterno Pai, estamos tendo a Tua Palavra e eu te peço, Senhor, para o nosso, na autoridade e no nome de Jesus. Diga bem. Diga graças a Deus. Eu deixo o seu lugar saber que tivesse uma atitude de sair do seu lugar. Atitude, sair do seu lugar e cumprimentar o seu irmão. Mas, logo depois de você cumprimentar, você vai dizer assim, olha, os milagres são provocados por atitude, precisamos ter atitude. Ela sai do seu lugar e não dá para ver que a gente pode sair do seu lugar. Nessa boa beleza, depois eu disse para ele assim, os milagres são provocados por você, não é? A tentar ser esse mesmo. Casar, ficar feliz, construir uma família abençoada por Deus. Este é o sonho, praticamente, de toda mulher. Mas, eu tenho homens que também sonham com isto. Casar, ter filhos, construir uma família, amém? Entendeu os homens aí para que me concordem? Mas, novamente, é o sonho de toda mulher. E, na cultura de um lado que é isso, não é apenas um sonho, mas, é o papel da mulher como esposa, como mãe. E isso é uma questão de honra para ela, naquele momento. E, se ela não conseguisse atingir esse patamar, de casar, né? Ter filhos, construir uma família, né? Ela seria considerada uma mulher fracassada naquela área. Então, nós conhecendo a história de Ana, nós sabemos que, perante as pessoas, ela era uma mulher fracassada. Embora a mulher, devido a essa exigência da sociedade moderna, porque a sociedade moderna também existe isso, não é mesmo? Casar, ter filhos, construir uma família. Quando uma mulher não consegue ter filhos, alguém que está logo, não é? Querendo pedir uma filha, não deixei que vocês de pé, não é? Sendo um pouquinho. Eu vou chamar de voz, não é? Amém? Essas funções diversas que a mulher tem ao casar-se, né? Isso foi criado por Deus, a proposta de Deus, né? Ter filhos, casar, construir família. Não só para a mulher, mas também para o homem. Ser uma esposa exemplar, né? Quando a mulher acaba pensando em ser aquela boa mulher, enquanto gerar filhos, ser aquela boa mãe cuidadosa, celosa, né? Era ansiosa, carinhosa, não só no que se diz respeito ao esposo, não só no que se diz respeito à casa, mas também aos filhos. E Ana, ela praticamente tinha, né? Tinha esposa, tinha casa, né? Tinha muitas tarefas. Tinha servas e servos sob sua responsabilidade, mas para ela faltavam o quê? Filhos. Ela não podia gerar filhos. Ela não podia gerar filhos. E para o povo judeu aquilo ali era um pouco complicado, principalmente para a mulher. E como eu disse aqui, ela era considerada o quê? Ela não podia gerar filhos. Ela era considerada o quê? Ela não podia ter filhos. Nós falamos lá. Ela era considerada, hein? Ela era considerada fracassada. Repete o seu nome, fracassada. Então, como eu disse, casada ela era, mas ela não conseguia ter filhos. E com isso, né? O seu esposo armava muito, de forma até maravilhosa, mas por mais que ele tentar suprir, né? Essa necessidade de Ana, de não poder gerar filhos, ele não conseguia. Ana era estranha. Ana não podia ter filhos. E isso criou, logo assim, um constrangimento muito grande, não só para Ana, como também para Alcântara. Perante a sociedade da sua época, perante os seus compatriotas, ele também enfrentava dificuldade. Porque esse constrangimento não é de escutar de Ana. Porque, talvez, se fosse hoje, eu não dizia que o problema é dele. Ele também pode ser dele. É o problema. E pode ser de ambos. Mas, é claro, havia o problema só pelo lado feminino. Mas ele, por não poder gerar filhos, ele também, com Ana, viu, é o problema primeiro. Então, o que que Ana emprestou à sua serva, ao seu esposo veneno, para que ele pudesse gerar filhos, achando que ela iria poder amenizar aquela situação, de vergonha para a sua casa, de vergonha para a sua família, de vergonha para todos os seus. E amenizaram todas as vezes os olhares que estavam voltados para o seu esposo, para a sua casa. e ela tentou encontrar uma solução nessa situação. Mas, pelo contrário, ela trouxe para ela mais problemas. Às vezes, nós procuramos algumas situações viáveis para os problemas da nossa casa, da nossa vida, da nossa família e, muitas das vezes, nós encontramos problemas maiores. O problema, inicialmente, era o problema de externalidade. E agora, depois de Menina, ele pôde gerar filhos. Era uma mulher fétima, que podia dar quantos filhos fossem a Elana, esposo de Ana. Aquilo, cada vez que Menina gerava um filho, cada vez que ela olhava para aquela fertilidade, aquelas crianças, ela zombava de Ana. Ela esculachava no bom sentido. Hoje, Ana, estressava a Ana por todas essas coisas. Então, a Ana, além de ter o problema da exterioridade, que era um embaraço para o marido naquela época, para a família naquela época, e a lei dava dinheiro para o cana até se divorciar, se separar, largar a Ana por causa da sua esterilidade. Mas, ele pôde o filho. Ele ficou ali porque ele não amava, que a Bíblia diz que ele dava o quê em nós nunca? Por santo. Ele sacrificava duas vezes por Ana. Ele, Ana, como ele ainda se sentia confortável pelo esforço do seu esposo, pelo interesse do seu esposo, mas havia uma carência, havia um problema. Ele, Ana.